E isso é um dos pilares do nosso método. O nosso método, ele diz que você só avança para um outro conteúdo quando você tem domínio daquele conteúdo que você está estudando. Então, por exemplo, um aluno que está seguindo o nosso método, ele só vai sair de frações quando ele tiver dominado frações. Ele vai poder avançar. Mas eu entendo que, de uma maneira geral, né, os estudantes, de uma maneira geral, eles têm essas lacunas. E aí, eles precisam buscar preencher essas lacunas com conteúdos que preenchem essas lacunas, obviamente. Mas em outros momentos, né? E agora é um momento excelente, né? É um momento excelente para fazer isso porque a pessoa consegue correr atrás do prejuízo sem perder tempo, né? Entre aspas. Porque ela estava perdendo tempo antes no deslocamento para ir até o cursinho ou até a escola e voltar. Ela estava perdendo tempo assistindo aulas de conteúdos que ela já domina, né? E ela não conseguia aproveitar esse tempo inútil para nada. Agora, ela consegue substituir o tempo inútil por tempo útil e correr atrás do conteúdo que ela precisa para compensar alguma lacuna, né? Assim, a gente tem até alguns alunos que falam para a gente, assim, que agora que eles estão estudando de casa, que eles aprenderam a estudar de casa, o rendimento deles está muito melhor e aí começa a sobrar tempo para fazer outras coisas, né? Então, assim, é um negócio que a pessoa tem que levar em consideração. Então, usa esse tempo em casa para correr atrás de um conteúdo que, eventualmente, ela tem dificuldade. E aí E aí E aí E aí